Libra, Tarot, dezembro de 2022, bem-vindos, livianos e livianas ao canal Despertar Consciente, eu sou Paulo, hoje vou fazer para vocês a leitura das energias de Tarot, do Oráculo de Jardim dos Anjos e do seu animal de poder para o mês de dezembro de 2022, fiquem comigo até o final do vídeo para que vocês recebam uma mensagem na íntegra, ela vai revelar muitas coisas boas para vocês, se já são inscritos, gratidão por voltarem, se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, para que ele cresça e também curtam, compartilhem, comentem, se assim for, tocar no seu coração, certo meus inscritos, vamos então tirar uma carta do Oráculo de Jardim dos Anjos, aqui falamos de conexão, a carta da conexão, livianos e livianas vem falar, de você estar se conectando ao espiritual, de você estar se conectando com o plano divino, que está em ascensão, estamos passando por uma fase de transição planetária, livianos e livianas, onde essa conexão ela se faz necessária e é fundamental para a evolução do ser, do seu ser, então se você está num momento meio perturbado, meio confuso na sua vida, saiba que quando você se conectar com a essência pura que tem em você, através da respiração, através da meditação e você ouvir a voz da sua intuição, você vai estar em alinhamento, terra e céu, perceba que a energia da espiritualidade está sobre o chakra da coroa desse anjo, que está realmente falando que está em conexão, perceba que a luz vem e ela vai descendo através desse canal de conexão que está se manifestando, então, livianos e livianas, esteja conectado primeiramente com você e depois com as energias que estão se manifestando na sua vida, preste atenção nos sinais, esteja atento às informações, talvez você esteja recebendo um chamado aí para se conectar mais profundamente com a sua essência, com o mais puro ser que habita em você e assim você vai entrar em ressonância com as energias universais e poder perceber e acima de tudo sentir uma melhor resolução para os próximos passos aí da sua vida, que são grandes, são transformadores, então fique atento, não desanime, perceba que quanto mais ponentado você estiver consigo e alinhado com a espiritualidade, que é o plano maior, mais respostas você terá, mais informações seguras você terá e mais a sua intuição falar com você através do plano divino, então esteja conectado, vamos para as energias gerais com as cartas do tarô, depois vamos falar também de trabalho financeiro e também de amor, vamos ver então o que traz aqui para vocês as energias gerais, temos aqui o as de ouros, oportunidades, o oito de ouros, você muito focado, o as de paus, mais um as, realmente terão, e o eremita, terão novas possibilidades para vocês aí nas energias gerais, então você abre as energias, a energia do as de ouros é algo no campo material, abrindo-se novos portais para você e a partir do momento que você se conectar a essas situações, então perceba quanto é importante vocês estarem alinhados com a sua essência e com o seu propósito de vida, para que você saiba receber no universo novas oportunidades e saiba trabalhar com afinco e com muito foco e dedicação naquilo que você almeja, para isso você vai ter muito entusiasmo realmente, para manifestar tudo isso, então vai ter muita paixão envolvida também, você é muito apaixonado por o que você está fazendo, ou por alguém que está entrando na sua vida, ou por algo novo que vai se manifestar, talvez você também com esse belo trabalho que está desenvolvendo, novas possibilidades financeiras vão se manifestar, então as energias gerais estão muito positivas, e o Eremi também falar justamente disso, de você estar em conexão consigo mesmo, é entrar no deserto da alma, buscar a sua melhor versão, buscar as melhores informações sobre você, é perceber que você tem luz própria, e no momento que você se alinhar com o universo, essa luz vai passar por você, vai alinhar todos os seus chakras, e se você está sentindo o desalinhamento dos chakras, procure fazer uma terapia de alinhamento dos chakras, que vai fazer muita importância para você, e você vai poder se conectar nessa resiliência, e perceber todas essas oportunidades fabulosas, que estão se manifestando para você, então as energias gerais estão muito favoráveis desse mês de dezembro, basta que você faça a sua parte, perceba que o Eremita, ele está olhando para essas novas oportunidades, e ele está informando que se você se reconectar, e entrar em conexão no plano maior, pode parecer redundante essa leitura, mas fala muito sobre isso, você vai encontrar respostas que jamais você imaginou, e você vai encontrar saídas e soluções para coisas que você já deixava como perdido, já estava meio descreditado de que isso seria possível, vamos falar agora do campo financeiro, trabalho muito positivo, então novas possibilidades se abrirem para você, oito de ouros novamente, o cavaleiro de ouros, olha aí, financeiro também, muito positivo, as de copas, uma nova oportunidade aqui realmente, e o sete de copas, então o oito de ouros vem abrindo o jogo de vocês, falando que com foco e determinação, no trabalho e no financeiro, você terá novas oportunidades, o cavaleiro de ouros vem trazendo para você, uma estabilidade, esse é o cavaleiro mais lento, de todos os quatro cavaleiros do tarô, porém, o que ele manifesta, é seguro, é sólido, porque é feito calmamente, é como a questão da lebre e da tartaruga, a lebre, ela sai disparada, e ela não é constante, ela se perde no caminho, ela perde o foco, das coisas que ela está fazendo, a tartaruga não, ela é constante, ela vai seguindo dia após dia, no mesmo passo, focada, sabendo que quer estabilidade, e isso se constrói gradativamente, e dessa forma, livre da miligrana, você consegue aproveitar, da melhor maneira possível, perceba, na energia do trabalho, saíram dois ases, o de ouro e de pausa, agora vem para vocês, no financeiro, a energia do ase e copas, então, no momento que você, fizer a escolha, de se alinhar, com a sua melhor benção, e entrar em conexão, com o plano espiritual, seguramente, você vai ter respostas, muito precisas, e muito profundas, que vão lhe dar, liberdade financeira, que vão lhe dar, condições, de ter uma vida plena, uma vida segura, uma vida realizada, então, entenda, quanto é importante, você estar alinhado, com o plano espiritual, e para você entender, e perceber, que tudo isso, vai trazer para você, foco, resiliência, consistência, nas suas atitudes, e vai revelar, muitas novas oportunidades, as quais você vai saber, fazer a escolha certa, e segura, para que você possa, enfim, manifestar, toda essa abundância, na sua vida, e também, usufruir dela, gradativamente, então, dezembro, pode ser um divisor, de águas na sua vida, Libriano Guilhama, na questão, do, financeiro, do trabalho, porque você vai, no momento que você, se conectar, com um plano maior, muitas coisas, lhe serão reveladas, então, perceba, quanto de importância, tem tudo isso, se você ainda não é inscrito, no canal, se inscreva, curta esse vídeo, para que o YouTube, distribua ele, para muitas pessoas, ajude o canal, a crescer, para que eu possa, voltar aqui, para trazer mais mensagens, para você, e assim, seguir, essa nossa jornada, juntos, aí, gratidão, a todos vocês, que já são inscritos, vamos falar de amor, meus queridos, Libriano, temos o quatro espadas, temos aqui, o mundo, temos o rei, e copas, e temos também, a rainha de copas, temos o casal, real aqui, antes de falar, quatro espadas, e o do mundo, perceba, o rei, e a rainha de copas, então, um casal, se formando, com muito amor, com muita alegria, com muita generosidade, e é um, olhando para o outro, um oferecendo, a copa, para o outro, é como se, algo muito importante, fosse se manifestar, na sua vida, então, entenda, Libriano, que o amor, está no ar, está favorável, porque você, o mundo, fala de finalização, de ciclo, então, o momento que você, entrar, em conexão, com você, aqui, falando da carta, da conexão, que é a energia geral, do oráculo, de abril dos anjos, você, dando uma pausa, fazendo uma avaliação, olhando, para essa finalização, sabendo, que isso é a sua melhor escolha, a fazer, para você, que está, numa relação, talvez mudar, a performance, dentro do relacionamento, é, saber, que quando você, tomar essa decisão, o alinhamento, vai acontecer, e o relacionamento, de vocês, vai dar, um passo gigante, então, muitas coisas boas, estão se manifestando, no campo do relacionamento, para vocês também, para você, que está solteiro, perceba, que talvez, você, tem que dar uma pausa, para ver, qual ciclo, você precisa finalizar, para que você, possa realmente, se conectar, essa energia amorosa, que está, se manifestando, para a sua vida, então, dezembro, como eu falei antes, na energia financeira, é o divisor de águas, da sua vida, e no campo do amor, não é diferente, então, pode se transformar, algo muito, peculiar, muito, que está, que está em andamento, em algo muito grande, muito saudável, muito amoroso, na sua vida, e se você busca, uma reconciliação, também está muito positivo, o mês de, dezembro, 2022, Libriano, Libriano, pegue, para que você, faça uma pausa, uma reflexão, finalize um ciclo, e realmente, se conecte, com você mesmo, para que você, possa manifestar, esse amor, puro e genuíno, que você tem, para dar para alguém, e alguém tem, para dar para você, então, está super positivo, a energia do amor, para esse mês de dezembro, faça a sua escolha, escolha a sua melhor versão, e entre em conexão, consigo mesmo, para que realmente, muitas coisas boas, se manifestem, na sua vida, certo, meus queridos, vamos ver, seu animal, de poder, como, energia, final, como mensagem, final, para que você, possa, saber, como agir, é um conselho, receba isso, como um conselho, está bem, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, para que mais pessoas, tenham acesso, a essa energia maravilhosa, que está se manifestando, saiu a energia do gato, aqui para vocês, Librianos e Librianas, A energia do gato, ela atua com, a energia da auto-descoberta, e da transformação, o gato possui, a capacidade, de ver o mágico, e o sutil, hora de aumentar, sentidos, e entendimentos, sobre os mistérios, da vida, de ter independência, para acreditar, que, no que é nosso, e de estimular, agilidade, no corpo, e na mente, então perceba, o quanto é importante, você, acessar, esse campo sutil, da conexão, com o plano divino, para que você, possa realmente, se conectar, e transformar, na sua vida, Libriano e Libriana, convido você, agora, para fazer, uma respiração profunda, gratidão, por ter ficado comigo, até esse momento, vamos fazer juntos, um mantra, de afirmação, então respire profundamente, feche seus olhos, e deixe isso, entrar, na sua mente, no seu inconsciente, e cada vez, que você precisar, você volta aqui, e acesse esse vídeo, e, escute novamente, esse mantra, vamos lá, eu sou, a percepção clara, compreendo, a natureza profunda, psíquica, e espiritual, da vida, sou forte, e destemido, e destemida, sou a coragem, e a confiança, para a autodescoberta, e a transmutação, do meu ser, respire profundamente, fique, eu tenho o que você quiser, reflita, sobre esse mantra, e saiba, que quando você, se conectar profundamente, com o seu mais puro, com a sua melhor essência, você se conectará, com o plano espiritual, e dali virão, todas as respostas, e as informações, que você precisa, tanto no trabalho, no financeiro, no amor, na sua vida, como um todo, e você, terá uma vida plena, segura, e conectada, então, se mantenha, sempre no momento presente, para que você receba, essas informações, viva, o aqui, e o agora, e dessa forma, a vida vai ser muito, generosa com você, certo, meus queridos, gratidão, por ter ficado comigo, até esse momento, se inscreva no canal, curta esse vídeo, um beijo, e até o próximo vídeo.